Olá, você seguidor do Guia Turístico de Praia Grande, tudo bem? Estamos no Parque da Cidade, que foi totalmente reestruturado e torna-se um dos principais pontos turísticos de Praia Grande. O Parque da Cidade é a mais nova área de lazer para toda a família, com dog park, novos playgrounds, aparelhos de ginástica, academia para melhor idade, áreas esportivas com local para a prática de slackline e a ampliação do orquidário municipal. Estamos com o senhor prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Senhor prefeito, poderia nos falar sobre as novas instalações do Parque da Cidade? O parque foi construído em 2008, depois teve um processo de ocupação e agora, a partir desses últimos anos, resolvemos repaginar o parque, trazer novos equipamentos, modernidade para dentro do parque e trazer também o engraçamento entre diversas faixas etárias. Então, construímos um espaço de conviver para melhor idade, onde ele tem aula de artesanato, tem aula de música, de aula de dança. Você tem também os playgrounds, que foram substituídos por material inox de última geração, até mais seguros que os antigos. O espaço das academias, tanto na melhor idade como na academia geral, que também estão com materiais especiais, inoxidável. O espaço, reformular o espaço do nosso orquidário. Nós temos aí um bom número de orquídeas ali, que tem um lugar de espaço para você visitar, sentir a energia desse espaço. Plantamos mais árvores, uma diversificação de palmeiras. São mais de seis espécies de palmeiras, nós temos cinquenta e tantos palmeiras aqui dentro, todos identificados, as pessoas conhecerem. E uma coisa engraçada, as palmeiras, depois que foram plantadas, começaram a trazer para cá as araras e os papagaios. É uma volta da fauna para dentro do parque, com diversos pássaros, mas as araras me chamam muita atenção à volta delas. Tem espaço para fazer caminhada, tem espaço para o cão, que é o dog park, onde as pessoas podem fazer o seu animal para brincar, para passear. Tem aí o cartódromo ainda e tem. Você tem muito espaço aqui, tem lugar externo para práticas de atividade de concentração, xixi no e, aquela coisa que eu sei que eles fazem muito. Enfim, você tem uns quiosques para as pessoas sentarem, quiosques para a pessoa dançar, jogar. Certo, sempre. Um abraçamento. Agradecemos pela entrevista, o Guia Turístico agradece mais uma vez. Na reinauguração, o Parque da Cidade contou com diversas atividades culturais e esportivas. A apresentação do canil da Guarda Civil, visitação à Orquidária Municipal e orientações sobre o controle da população animal e vigilância ambiental. O parque fica dentro do Polo Esportivo e Cultural Leopoldo e Estado de Vanderlinde, que fica ao lado do Terminal Tudibaços, lembrando a todos que o espaço voltou a posicionar todos os dias, das 8h às 22h. Parque da Cidade do 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 Cidade Obrigado.